Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo Bob. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais simples por conta que eu vou mostrar aqui alguns objetos, alguns projetos que eu tô querendo fazer quando tiver tudo instalado lá na casinha. Quando já tiver tudo pintado, cego, umas coisas, eu vou querer colocar algumas coisas. Que nem, aqui eu fiz essa madeira, eu peguei ali as madeiras que eu uso o bravo, coloquei aqui e coloquei essa parte aqui mais à frente que ela não tá tampando no final como eu planejava por conta que eu usei tudo o que tinha sobrado das madeiras que cortamos. Então aqui o meu planejamento é colocar tipo aquele planetinha do meu canal. Aqui vai ser a cadeira que eu vou usar, que é a minha última madeira gamer, só que não é exatamente uma por conta que ela é um banco de, ali de verdade, que o meu pai usava no eslão, tá ruim. Só que daí eu vou, enquanto não tiver alguma cadeira, eu vou usar essa aqui, porque ela fica bem legal, só que ela tá um pouco estourada, já tá com alguns muros e rasgos. Mas, amigos, normalmente isso não vai atrapalhar. Daí, atrás da cadeira eu tava planejando em fá, tem aqui um estante colocando ali vá as coisas que eu posso fazer durante os vídeos, como algumas coisas dos experimentos, tal coisa que a gente faz, que nem eu posso colocar aqueles moldes do mundo, eu deixei isso aqui nessa estante, posso colocar lá o poliférmico e outras coisas aqui. Então eu vou colocar sempre algumas coisas ali do projeto. E também que eu fiz aqui essas duas prateleiras, que eu também usei reciclando ali, que eu vou usar ali não necessariamente ali na parte do molde, mas eu vou colocar ali do lado pra colocar alguns objetos quando a gente não quer ficar segurando. E coloca algumas coisas, tipo celular, coloca algo quando a gente deseja, não assim pra ficar sempre usando. Então esse aí especifica gente pra isso. E também tem outro planejamento que eu planejo de colocar uma cordinha atravessando ali pra colocar algumas coisas que eu vendo, que eu sempre me gosto de fazer como se fosse um farolzinho, prendendo alguns desenhos que eu gosto, algumas coisas, alguns projetos assim, e desenhos. E é isso pessoal, espero que tenham gostado aqui. Quem conheceu algum planejamento futuro de colocar lá, fazer eu sempre fui um pouco cedo, mas eu fui apenas dar uma apresentada pra vocês já saberem um pouco. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, o link ajuda bastante. Se você gosta de acompanhar cada mais de coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal, que assim você pode ativar a sininho das notificações, que se você acertar, ainda todas as notificações, e você sim vai ter vídeo novo. É isso, um abração e tchau!